Você já ouviu falar de baterias LIFE PO4 e ainda tem dúvidas a respeito? Você não está sozinho. Muita gente aí se pergunta se realmente o investimento em LIFE PO4 vale ou não vale a pena. Nesse vídeo eu vou lhe responder isso e muitas outras perguntas que as pessoas me fazem a respeito de LIFE PO4. As baterias LIFE PO4 têm revolucionado o mercado, pois elas apresentam características únicas de segurança, desempenho e uma vida útil muito longa. Vamos direto à primeira pergunta. Quais são as vantagens da LIFE PO4 em relação às baterias de chumbo? A primeira vantagem é óbvia. Tamanho. Aqui nós temos 100 amperes hora de LIFE PO4, que pesa apenas 8 kg e tem esse volume que vocês estão vendo aqui. Para você ter o equivalente a isso aqui em chumbo, você precisaria ter na faixa de 300 amperes de bateria, que seria uma bateria desse tamanho, pesando pelo menos os 200 kg. Essa é uma das primeiras vantagens. A outra vantagem é a durabilidade. Uma LIFE PO4 bem cuidada, ela pode durar até 10 anos. Enquanto uma bateria de chumbo muito bem cuidada, ela não passa de 4 anos de vida. A outra pergunta, como cuidar das LIFE PO4? O principal cuidado que você tem que ter com elas, é o que você teria com qualquer outra bateria. Não derrubar, não perfurar, não deixar cair. Tome cuidado com essas crianças. E o segundo cuidado é evitar dar curto-circuito nela. Eu tenho um amigo que deu um curto-circuito. Ele estava montando um pack de 15 baterias dessa e quando ele estava terminando de montar a última bateria, ele encostou o fundo de uma bateria na parte negativa da primeira bateria do pack. Isso provocou um curto-circuito com uma explosão e a bateria queimou praticamente na mão dele. Então, isso é uma das coisas que você deve evitar fazer. As baterias LIFE PO4 só vêm revestidas com esse pequeno plástico aqui, que é finíssimo. E esse alumínio que tem por debaixo do plástico é o polo positivo dela. O que está isolado aqui é o polo negativo, que nessa bateria aqui é representada por esse mais claro. Esse polo aqui é interno e esse polo aqui é a parte externa dela. Muito fácil você dar um curto-circuito num sistema desse. Quando for montar essas baterias, o ideal é que você, entre uma e outra, coloque um material isolante. Vou fazer um exemplo aqui. Você coloca o material isolante entre uma e outra, para que elas não se toquem. E é interessante ter material isolante também embaixo delas, na caixa que você vai colocar, aos lados. Então, todos os lados dela é interessante ter algum material isolante para evitar curto-circuito, inclusive com essa caixa das baterias. Os terminais, a gente não precisa nem dizer que isso aqui é um cuidado constante que tem que se ter com as baterias. Tirando isso, essas baterias são muito seguras. E falando em segurança, a terceira pergunta é, é seguro ter bateria de LIFE PO4? Sim, atualmente as baterias LIFE PO4 são as baterias vítimas mais seguras que tem. A indústria automobilística atualmente está indo para esse tipo de bateria, exatamente para evitar esses acidentes horríveis que têm acontecido, de carros pegar fogo e tudo. E ela é uma bateria que não explode. Sim, se você provocar um curto-circuito, ela pode realmente vir a pegar fogo, mas em relação às baterias atuais de lítio, elas são muito seguras e dificilmente você vai ter problema com uma bateria dessa, a não ser que você provoque um acidente grave amassando ou perfurando uma delas. Se você está pensando em atualizar o seu sistema, a próxima questão vai fazer muita diferença no seu bolso. Quarta pergunta, posso substituir diretamente as minhas baterias de chumbo por LIFE PO4? De uma forma geral, sim. Elas vão ocupar menos espaço, ter menos peso que as baterias de chumbo. E basicamente, os equipamentos modernos, a maioria deles, permite que você configure o carregamento para a LIFE PO4. Se você tomar cuidado com esses detalhes, que o cabeamento esteja adequado para a corrente que você quer passar e os equipamentos estejam coerentes com a LIFE PO4, você pode fazer essa substituição. Na dúvida, você precisa verificar se você tem como regular o seu equipamento de carga para que ele passe uma tensão fixa e uma corrente fixa para as suas baterias. Se você puder regular dessa forma, com certeza o seu sistema será compatível com o LIFE PO4. Como que eu faço para calcular a quantidade de LIFE PO4 que eu vou precisar? Isso aí você precisa ver o que você tem instalado no seu veículo, ver qual vai ser o seu consumo durante um dia. Você precisaria, no mínimo, de uma quantidade de LIFE PO4 que você possa suprir essa demanda de um dia. Se você quiser LIFE PO4 para mais de um dia, daí você vai multiplicando essa quantidade. Se você vai, por exemplo, vai ter um consumo de 80 amperes por dia, um pack desse de 100 amperes é o suficiente, porque 100 amperes você pode consumir 80 amperes diariamente sem prejuízo para o pack. Se você precisar, você pode ir até 100%, mas o ideal é que você não chegue a esgotar totalmente a bateria. Então, se você contar que você pode usar 80 amperes aqui, para cada pack de 100 amperes você vai ter disponível 80 amperes para usar durante o dia. E aí, dessa forma, você multiplica pela quantidade de dias que você quer e você vai ter uma noção de quantas baterias você vai precisar. Se você mora em lugares de clima frio, a próxima pergunta vai ser muito importante para você. LIFE PO4 funcionam bem em clima frio? A resposta é depende. Elas funcionam da medida que você pode descarregar elas em qualquer temperatura, mas você só pode carregar elas se elas estiverem acima de zero grau. Então, se elas estiverem congeladas, você não pode carregar, você pode descarregar. Então, qual é o cuidado que você pode ter? Mantê-las em um lugar aquecido e, se possível, aquecê-las. Existem alguns equipamentos que você coloca para aquecer a bateria quando ela chega a zero grau. Outra opção é você regular o seu BMS para que ele não carregue a bateria quando ela estiver abaixo de zero grau. Ele tem um sistema de gerenciamento de temperatura e você pode regular. Então, você regula para que ele não carregue a bateria a zero grau e ele não vai permitir recarregar. E aí, só quando ela estiver mais quente que isso que ela vai poder receber energia. A desvantagem é que, nesse caso, você não vai conseguir recarregar sua bateria enquanto ela não estiver aquecida. Um BMS bem regulado impede que você danifique a sua bateria. A próxima pergunta é Como eu faço para carregar corretamente as minhas Live Pio 4? Se você puder investir num carregador próprio para Live Pio 4, é o ideal. Mas, de uma forma geral, os controladores de cargas e as fontes atuais, elas permitem que você regule para Live Pio 4. E se não tiver a regulagem para Live Pio 4, você verifica se no seu equipamento tem a regulagem usuário. Com essa regulagem usuário, você pode definir que a sua Live Pio 4 seja carregada. Eu, por exemplo, aqui uso 13.8 volts para 12 volts. Eu boto as minhas baterias para carregarem a 13.8 volts. E a quantidade de amperes que eu uso, eu regulo para um quarto do banco. Então, por exemplo, para um banco igual a esse aqui de 100 amperes, eu colocaria 25 amperes. Aí, se eu quiser trabalhar com uma amperagem maior, aí você vai ter que ver se as suas baterias suportam. Essas aqui, por exemplo, suportam a carga de um C. Então, eu posso colocar 100 amperes num pack de 100 amperes. Para eu mudar isso, eu teria que ir no BMS, mudar a configuração. E aí, eu posso carregar essas baterias em uma hora. Se isso for um diferencial para você e for importante, você pode fazer isso na sua bateria. Muda o seu BMS e carrega elas com um C. O detalhe é que você vai diminuir um pouquinho a vida útil delas. Mas, é tudo uma questão de custo-benefício. Se para você recarregar a bateria é um fator importante, você pode fazer essa modificação. Outra pergunta. As baterias Live PO4 são compatíveis com inversores comuns? Bem, isso aí a gente tem que tomar cuidado com as tensões de corte do inversor. A maior parte dos inversores modernos, você pode configurar para trabalhar com Live PO4. Porque eles já têm os limites máximos e mínimos. Eles desligam antes de chegar nesse limite. Mas, o que você deve ver é qual é a tensão que o seu BMS vai cortar a descarga da bateria, em caso de tensão mais baixa, e regular o seu inversor para parar de funcionar antes de atingir essa tensão. Então, por exemplo, se o seu BMS irá desligar o descarregamento com 12 volts, você bota o seu inversor para parar de funcionar quando a tensão da bateria chegar em 12.2, que aí você não vai ter problema. Isso vale também para a geladeira, né? Se você estiver ligando uma geladeira, a geladeira vai funcionar e quando chegar em uma tensão que você pode regular, algumas permitem isso, então você colocaria para que ela desligasse antes de atingir o mínimo que a bateria suporta para o BMS não desligar. Por que você não deve deixar o BMS, em preferência, desligar? Porque quando o BMS desliga, você fica sem referência com o controlador. E quando o controlador receber luz do sol, a bateria vai estar desligada e pode queimar o seu controlador. O cuidado maior não é nem com as baterias, no caso, nem com o inversor ou com a geladeira. O principal problema é com o seu controlador de carga. Porque se o BMS desligar o carregamento, o seu controlador vai ficar sem referência e poderá queimar quando receber luz solar. Se você está em dúvida ainda se LifePo4 é um investimento que vale a pena, a próxima pergunta é muito importante para você. Qual é o custo-benefício das LifePo4? Se você pensar que uma bateria de chumbo, ela pode durar no máximo, no máximo 4 anos, mas normalmente no motorhome, o normal é durar na faixa de 2 anos. Enquanto que uma dessa aqui você vai poder ter até por 10 anos, você imagina que a relação custo-benefício das LifePo4 é muito mais interessante. É um valor inicial um pouco mais caro, mas em compensação você vai ter as baterias por muito mais tempo. Além de que as baterias LifePo4 você pode ocasionalmente descarregar elas totalmente, ou seja, por exemplo, bateria de 100 amperes, você usar os 100 amperes num dia, e no outro dia simplesmente volta a carregar elas que elas estão funcionando normalmente. Se você fizer isso com a bateria de chumbo, você descarregar ela 100%, ela morreu. Outro dia você vai recarregar ela, ela não vai mais pegar carga e você vai ter que trocar a bateria. Com as baterias de chumbo você só erra uma vez. Com as LifePo4 você tem uma margem, desde que você não exagere, de segurança para você poder trabalhar com elas. Décima pergunta, onde comprar baterias LifePo4 de confiança? Esse é o principal detalhe, você sempre tem que achar vendedores de confiança para comprar baterias, porque no mercado a gente vê muitas baterias dessas usadas, baterias sucateadas, as baterias tem tipo, tem grade A, grade B, grade C, os vendedores compram a tipo C e vendem como se fosse A. Elas tem aqui em cima um código de barras. Essa aqui se eu colocar aqui eu vou achar o datasheet da bateria. Normalmente eles apagam esse número aqui com laser e regravam uma outra coisa por cima ou colocam um código de barras colado para você não saber a origem da bateria, nem o tempo de uso, nem nada. Então esse é um problema. Por que tem grade A, grade B, grade C? Porque quando uma bateria sai da fábrica, ela passa por um teste de qualidade. As tipo A, elas são até chamadas de automotivo, porque as companhias de automóveis praticamente compram todas e as restantes são compradas pela indústria de informática e tal. E as tipo B e C normalmente são encaminhadas para usar no off-grid. A gente não tem grande problema, porque a gente não precisa de uma bateria com grande capacidade de descarga. Mas o ideal, se você pagar uma bateria tipo A, você recebe uma bateria tipo A, porque é uma bateria que vai ter uma durabilidade maior do que uma tipo B. Ou se você até comprar uma tipo B, você não leva uma tipo C no lugar. Então esse é o problema dos vendedores. Então vou colocar no primeiro comentário fixado, contato de um vendedor de confiança de Life PO4. Se ficou alguma dúvida ainda, você pode deixar nos comentários. Mas eu ainda tenho um bônus a mais para falar sobre as Life PO4 com vocês. Perguntas que me fazem muito é sobre os BMS. Que BMS que eu compro para uma Life PO4? Eu uso BMS da JK Smart. Existe da Daily também. Eu dou preferência a ter um BMS mais robusto, mais parudo. E também que faça um balanceamento ativo das baterias. Enquanto que os da Daily só tem o balanceamento passivo. Elas são mais baratas exatamente por isso. Não tem as mesmas capacidades que as da JK. Outra coisa é sobre a configuração. Eu tenho aqui quatro baterias. E aqui eu tenho mais quatro. Aí eu peguei essas quatro diferentes. Que é para a gente poder ter bem uma noção do que eu vou responder. Aí uma das perguntas que me fazem. Ritner, eu tenho uma bateria e ela está com um BMS e está em 4S. Se eu comprar mais quatro, eu vou usar os outros quatro fios do BMS. E vou ter uma bateria de 8S. Se você for aumentar para 24V, você vai ter 8S. Mas se você for continuar operando em 12V, não. Você vai continuar com 4S. Porque os S, eles se referem à quantidade de células para você formar uma tensão. Sempre que você fala 4S, você está se referindo a 12V. 8S é 24V. Mesmo que o seu BMS tenha 8 fios, se o seu sistema for 12V, você nunca vai usar os 8 fios. Você só vai usar 4. Aí como é que eu faço essa montagem? Você vai pegar duas baterias e colocar em paralelo. Baterias iguais. Vai pegar mais duas baterias. Colocar em paralelo. E cada um desses aqui vai ser um S. Então, por exemplo aqui, eu tinha 100A. Quando eu colocar essas quatro, eu vou ter 200A. Aí o que é que eu vou fazer? Essa segunda aqui, eu vou colocar invertida. Então, eu vou ter aqui 200A. Em 3.2V ou outros, mais 200A. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar de 12 BMS. E vou ligar esse conjunto em série. Então, aqui vai ficar 3V, 6V, 9V, 12V. Quando eu fizer essa ligação, aí eu vou fazer as conexões do BMS. Então, eu vou ligar o primeiro fio do BMS aqui. O segundo aqui. O terceiro aqui. O quarto aqui. E o quinto aqui. E se o BMS for carregado por aqui, ele vai também ser ligado nesse último. Se você quiser saber como montar um BMS, eu tenho vídeos a respeito no canal. Mas, de qualquer forma, isso aqui é o que você precisa entender. Que aqui a gente tem 4S a 2Ps. Por que são 2Ps? Porque eu tenho duas células em cada S. E isso aqui vai continuar sendo uma bateria de 12V. Ah, mas e se eu quiser mais 4? Mas você vai precisar colocar 4 baterias aqui, juntinhos. Aqui você vai ter um S. Aí você vai pegar mais 4 aqui. E ter o segundo S. Só que aí, para você ter 12V, você vai precisar 4S. Então, você vai precisar mais 4 baterias. Ah, mas e se eu quiser, essas baterias são todas diferentes. Bem, essas baterias são aparentemente diferentes. Elas têm a mesma tensão. E, por exemplo, dentro de um S, elas estariam todas iguais. Então, aqui eu tenho dentro de um S, baterias que são todas irmãs. Aqui no outro S, todas irmãs. As baterias LifePo 4 têm a vantagem de serem muito seguras. Agora, um dos problemas dela é a inconsistência. Quando você carrega as baterias, cada S pode estar com uma voltagem diferente. Por isso que você precisa usar um BMS. Um S vai estar com 3.45V. O outro pode estar com 3.65V. Pode ter diferença. Isso é uma inconsistência que existe. Dentro da indústria, eles já sabem isso. Tanto é que uma bateria dessa aqui, ela vem nominalmente com 100A. Mas, se você pegar uma dessas e carregar e descarregar, você vai perceber que ela vai dar 108, 110, até 115A de carga. Por quê? Porque a indústria sabe que as baterias não são muito homogêneas na forma de carregar. Então, elas colocam um limite a mais para que você trabalhando com os 100A, você nunca vai atingir o limite máximo nem o mínimo da bateria. Vai estar sempre dentro de um limite confortável para a bateria trabalhar. E quando você liga elas em paralelo, elas não vão ficar desequilibradas umas em relação à outra? Não. Quando você liga baterias em paralelo, as baterias que estiverem mais carregadas vão doar energia para as que estiverem mais descarregadas. Então, você não tem esse problema de uma bateria com mais carga do que a outra dentro de uma ligação em paralelo. Quando elas estão ligadas em série, não. Quando elas estão ligadas em série, tanto a descarga quanto a carga é inconsistente. Então, você começa a descarregar as baterias, elas vão ficando com tensões diferentes. E quando você vai carregar, isso acontece de novo. Por isso que o BMS é mandatário. Você não pode ligar bateria sem BMS. Outra coisa, eu já respondi, né? Que é a pergunta se você pode usar sem BMS. Você não pode usar sem BMS. Mas a pergunta que me fazem é... Eu preciso fazer top balance das baterias? Se você tiver um BMS Smart, você não vai precisar fazer o top balance. Porque quando você carregar a sua bateria, quando ela atingir o ponto máximo, o BMS depois vai fazer o top balance para você. E quando você descarregar, o BMS também vai fazer o balanceamento quando ela estiver descarregada. O BMS, cada vez que você parar de usar a bateria, ele vai acionar e vai começar a balancear. Então, o seu pack de bateria vai estar sempre balanceado. Por isso que a gente tem um BMS. De uma forma geral, eu não recomendo que ninguém faça o top balance. Tem gente que danifica as baterias ao fazer isso sem saber. O equipamento mais importante para trabalhar com as Live P4 é o BMS. Aprenda a montar um BMS de forma correta assistindo esse vídeo ou seguindo essa playlist.